A gente segue o nosso Minuto Bom Dia de hoje destacando pra você que um incêndio destruiu uma escola que estava desativada em pai e filho nesse fim de semana. Moradores e vizinhos do local acionaram os bombeiros voluntários que conseguiram controlar as chamas. A Polícia Civil investiga agora a possibilidade do fato de se tratar de um incêndio criminoso. Ninguém ficou ferido.